Olá, seja bem-vindo ao canal do Real Madrid, o maior clube do mundo. O atacante do Real Madrid, Benzema, conquistou o prêmio de melhor jogador da Europa na temporada e Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, é eleito o melhor treinador da UEFA. Tudo normal na premiação da UEFA, o atacante francês Karim Benzema é eleito o melhor jogador da última temporada europeia. O prêmio foi entregue nesta quinta-feira durante a cerimônia de sorteio dos grupos da próxima Champions League. O jogador Benzema, de 34 anos, liberou o Real Madrid na última Champions League, sendo o artilheiro da competição, com 15 gols. Os outros finalistas da premiação foram o goleiro belga Thibaut Courtois, também do Real, e o meia-belga Kevin De Bruyne, do Manchester City. A eleição de melhor jogador da UEFA na última temporada aumenta o favoritismo de Benzema para as outras premiações individuais da temporada, a bola de ouro da France Football, da qual ele é um dos indicados, e o FIFA The Best, que ainda não anunciou os jogadores concorrentes. O Real Madrid, que levantou pela décima quarta vez o título da Champions, também foi representado na premiação do melhor treinador, o italiano Carlo Ancelotti. Que noite, já falei isso várias vezes na temporada passada, nas oitavas, quartas, semifinal. Primeiro, quero agradecer ao Arrigo Saki, foi um grande professor, agradecer ao meu clube, meu time, o apoio dos torcedores em cada noite incrível no Santiago Bernabéu, disse Ancelotti. Se gostou deixe seu like, e se inscreva no canal.